Então galera, hoje eu vou começar aqui a primeira quest da segunda job de tirante, começa aqui no NPC Cash O nome da quest, o nome do item que a gente vai pegar aqui, chama Trial of the Challenger O nome da quest, Trial of the Challenger Vamos começar aqui então, deixa eu pegar a Wolf, NPC Cash Beleza, Trial of the Challenger, esse mesmo Então vamos para Dark Elf Village Swamp Land, acho que é isso, vamos lá Tem que encontrar um mob chamado Shilaces Shilaces Não sei como pronuncia direito, mas vamos matar esse mob aqui Deixa eu ver aqui, Dion Dark Elf Village Tá, beleza, vamos para Swamp Land aqui Vamos ver se a gente encontra um mob lá para matar Eu acho que eu tenho um buffzinho aqui, caso precise Tenho, tenho um de 20 minutos Caso precise usar buff, a gente usa Deixa eu ver, parece que a quest está marcando para cá mesmo, né? É A gente tem que entrar numa caverna, né? Nossa, é longe, hein? Deixa eu ver É, tem que ir para cá, ó Essa aqui é a primeira quest das três que tem que fazer de segunda job Tem a da level 35, que é essa daqui Depois tem level 37, depois level 39 para poder fazer a segunda job No caso aqui de tirante, né? Cara, será que é aqui mesmo, velho? Deixa eu ver, será que é alguma caverna? Não, né? Ah, é aqui mesmo, né? Tem umas árvores aqui Será que é agressivo essas árvores? Não Quest Monster Fala Eduardo Tio Queiroz E aí? Gabriel Duelist O nome da espada É A classe que usa duas espadas Chama Duelist Sword of Revolution Cara, vê quanto custa Vê quanto custa primeiro Para ver se não está gastando adn a mais, né? Não sei quanto custa Tem que ver na lojinha Tá, a gente tem que matar algum mob aqui dentro É isso mesmo? Aparentemente, né? Ah, é aqui sim É aqui A gente achou um mob, ó X... X-Lasses Essa mesmo tem que morrer Tá, deve ter que matar os Quest Monsters primeiro Ou mata ela direto, hein? Vamos tentar matá-la direto Eu não trouxe a minha profeta É melhor correr Beleza, a gente matou aqui É só retornar agora no NPC em Dion Perto da Warrior Guild Falar com ele E agora a gente tem que ir para Giran A gente vai falar com o NPC Martin Tá, vamos pegar para Giran Falar com o Martin Ah, tá de boa a Quest até agora Só falar com o NPC mesmo Ah, a gente tem que matar um mob lá também, né? NPC Martin Deixa eu abrir o mapa aqui para a galera ver, né? Agora a gente tem que ir para Floran É isso mesmo? Tem que ir para Planes of Dion Planes of Dion Ou então de Floran Mas como a gente não tem GK de Floran A gente pode ir para Planes of Dion E ir andando, né? Ou a gente vai para Planes of Dion Ou para Beehive Mas acho que Planes of Dion é melhor Dion, né? Vamos pegar para Planes of Dion Tem que matar agora Tá, tá marcando aqui no mapa Beleza Ah, tem uma caverna aqui Ah, tem uma caverna aqui Peraí, é aqui que tem que ir mesmo? É, parece que é Tem que matar agora Vamos matar então Beleza Mas os mobs são fracos Retorne para o Martin Agora a gente tem que voltar lá para Giran Falar com o Martin NPC Martin Tá, agora ele mandou a gente matar o Baraham Baraham é a mesma quest que a gente fazia de Nobles, né? Baraham a gente tem que ir lá para Beehive Em Dion também Vamos lá Vamos pegar para Beehive E a caverna fica logo aqui, né? Fica ali mesmo Sai logo em frente, né? Pertinha Eu devia ter rebufado com a Profeta Mas beleza Vou fazer a mesma coisa com os outros Eu vou matar só o mob que precisa e sair correndo Tá, deixa eu só abrir o mapa Vamos matar aqui Vamos matar aqui o Baraham Tá ali Um hit Aê Ah, é verdade, ó Nasceu o Raul Vamos falar com ele rapidão Aí Beleza Beleza Matou o Baraham Agora a gente falou com o Haldwee Tem que falar agora, deixa eu ver Dwarven Village House of Elders Dwarven Village House of Elders Qual o nome do NPC que tem que falar? Filar Filau Gray Pillars Filar Vamos lá Agora ele mandou a gente para Mithril Mines Galera Mithril Mines Essa parte eu tenho que levar a Profeta, viu? Eu não sei como é que são os mobs lá Deixa eu ver que é 23,30 É melhor levar a Profeta É melhor não arriscar Vou levar ela, pera aí Bom, agora a gente tem que ir para Mithril Mines Vamos clicar aqui NPC Clicar Entrust de Mithril Mines Beleza Mithril Mines A gente tem que entrar E até o final da mina, cara Será que tem mapa aqui? Eu acho que não tem mapa, né? Mithril Mines não tem mapa, né? Eu sei que nas versões atuais do L2 tem mapa Mas aqui não tem, ó Nem adianta Tem que andar aqui dentro mesmo Deixa eu ver Aqui é mob azul, não tem problema ainda O que é esse mob agressivo? O nome do mob que a gente tem que matar é Sucubus Queen Fica lá no final, né? Lá no final da mina Acho que tanto faz a entrada Não tem problema Na quest do anão, sim, né? Tem a quest do anão Na quest do anão tem que falar com aquele NPC lá Aí tem diferença Tem que descer a mina dos anões aqui, cara Melhor quest de adena É a do... De... De... E eu gosto da de Dark Elf Village Digita no meu canal aí Quest de adena Eu preciso fazer mais... Mais comandos aí no chat pra vocês É lá embaixo no infinito Esses golems aqui Boa sorte até chegar lá É uma boa caminhada, hein? Essa é a entrada certa, João? Então vamos aqui mesmo Segredo aqui é seguindo aqui até os móveis ficarem com... Ficarem mais fortes, né? Os móveis começarem a ficar mais fortes Isso aqui significa que a gente tá no lugar certo Beleza Deixa eu ver aqui É, não tem mapa, velho Não tem mapa Caveirinha chata, né? Se o mob ficasse azul Não tinha que estar agressivo, não, né? Eu acho que a partir do momento que o mob ficar azul escuro pra você Eles tinham que não te atacar Não ser agressivo mais Não faz sentido, né? Não dá nem XP Tem que descer? Tem que descer? É, vamos descer aqui... Agora eu só desci... Vamos ver... Primeira vez que eu faço essa quest de... De... De orc E também faz muitos anos que eu não fazia essas quests de job, cara Muito Porque no oficial atual não tem isso mais, né? Mudou tudo Os vídeos que eu tenho jogando de RT aí no canal É tudo diferente, não tem nada a ver mais Então a gente esquece, não tem jeito mesmo, não Tá, a gente achou aqui um... Agora sim que a gente falou, achou o buraco, né? Então tem que descer mais, né? Pera, na, 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 na Cara, isso aqui me lembra muito Senhor dos Anéis, velho Nossa Tô com medo da minha profeta bugar, peraí Tem que passar por essa ponte É esse aqui, né? Esse buraco aqui tem que... Poderia ter me jogado, né? Ah, mas vamos andando bonitinho aqui, velho Eu quero que a profeta enrosque ele É verdade, Victor Vai ser full solo? O que? Você fala, eu jogando? Não, eu jogo com os amigos no TS Eu sei que o pessoal já tá quase todo mundo dormindo já Os meus horários que são diferentes dos deles Ah, já jogou o Decaron? Não, Decaron não Tá, a mob ainda tá azul aqui Esse bichinho é agressivo, hein? É, esses aqui não são, não? Por que que aquelas duas Panteras atacaram a gente e essas aqui, não? Não faz sentido também Classic On, é nóis Curto muito Valeu, Rafael, obrigado Galera, se vocês puderem deixar um gostei aí na live pra ajudar Eu agradeço, hein? O YouTube, ele só... Só divulga se tiver bastante like Valeu, hein? Ah, tem umas que vêm, outras não Vai entender, né? Esses daqui não são agressivos Nem esse rato, nem esse... Essa bolinha aí Tô pando e vindo a live É nóis É nóis Fazendo a quest de aranha, Victor? Cara, eu fiz essa quest aí mais de 50 vezes Tá, agora que eu cheguei no... No centro da mina aqui Será que tem que se jogar ali? Continuar reto? Não lembro, sinceramente, eu não lembro, velho Tá, então a gente tem que se jogar Nesse buraco aqui Tá, o mob aqui ainda tá azul, então tá longe ainda Cara, qual é dessa panterinha aqui, né? Nada a ver, mano Morrei Pulei demais? Ah, tá, pulei demais É por causa do dano, né? Pensei que eu já tava errado de novo aqui Tá, vamos seguindo Cara, é longe, hein? E agora? Tem dois lados, hein? Nossa senhora E agora? Desce ou sobe, hein? Acho que tem que descer, né? Então agora aqui a gente desce Não é pra subir Vamos descer aqui, ó Tem uma anãzinha aqui O mob não é agressivo, de boa Aparentemente a gente tá chegando nos mobs ali Eu acho, né? Só em reto que a gente acha as sucubas, né? Tá, essas caveiras aqui Provavelmente elas são agressivas Continua azul Rafael, valeu pela inscrição, Rafael Vou passar pelo cantinho aqui, ó Pra não chamar mob Ah, começou a mudar os mobs aqui, hein? Ah, ali, ó Sucubus Turing Será que é essa mesmo? Não? Opa, morre aí, bicho Sucubus Akast Sucubus Turing Não, a gente tem que matar Sucubus Queen Sucubus Queen Ah, Jay-Z, valeu Valeu pela inscrição Deixa eu ver se esses mobs são agressivos Só Morre com o Hit Cadê a Sucubus Queen Valeu, Jonathan Pela inscrição, cara Cara, esse lugar aqui é muito Senhor dos Anéis, né? Muito Senhor dos Anéis Cadê a Sucubus Queen, mano? Ah, ali, ó Sucubus Queen Literalmente é no coração É no coração da mina É no coração da mina Deixa eu abrir o mapa aqui Beleza Sucubus Queen Já apareceu um NPC pra entregar a quest É isso mesmo? É Aqui, ó Falar com o Haldo Champion Haldo Show de bola Maravilha, cara A gente ganhou o Mark of Challenger Mark of Challenger Primeiro item Da quest De Segunda job De tirante Não só tirante, né? Duelist também E outras classes Então tá aqui, galera Quest level 35 Aqui De Segunda job De tirante Mark of Challenger Maravilha Agora é só a gente dar Escape Tipi Obrigado.